Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 510. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Brasil precisa de missionários e missionárias. Eu sou a Ana Heloísa e nós precisamos olhar mais para o norte do Brasil. Eita. Eu sou o Eduardo Magrim, sirvo no Purus desde 2016 e te espero por aqui. Olha aí, Eduardo Magrim, rapaz. Piada pronta. É piada pronta. Para o mineiro, né? O mineiro tem facilidade dizer que você é magrim, magrim. Olha só, Ana, cantora, faz parte do coletivo Candieiro. A Ana, ô Ana, me corrija aqui. Não foi tu que ganhou, ou tu quase ganhou um negócio do Bibotalque, não foi? Que a gente ia dar 500 CDs para uma demo, não era alguma coisa assim de 10 anos atrás isso? Foi, olha, eu acho que faz uns 5 anos. Foi logo quando eu lancei a minha primeira música autoral, que foi o Caminho Guia. Aí eu lembro que abriu esse concurso do Bibotalque. Aí não tinha Candieiro ainda na época, né? Nada, nada. E aí eu me inscrevi, aí eu lembro que eu recebi algum e-mail, uma mensagem, não sei por onde, que falou, ai, você quase ganhou. Pois é. Pois é. Eu não lembro quem avaliou os negócios lá, mas lembro que você ficou em segundo lugar, assim. Na época era CD, né? A gente se vendia CD. Olha aí, olha aí. Sim. Mas seja bem-vindo aqui ao BTCast, Ana. A gente já tem um contato de longa data, mas que bom que você pôde participar aqui agora do BTCast. Sim, prazer, Bibo, principalmente estar aqui falando sobre esse assunto, né? Que é tão caro, assim, pra mim. Olha só. E apresenta o Eduardo, ele eu não conheço, ele também não me conhece, você é o nosso elo aqui nesse podcast. Eu não canto. Eita. Mas encanta, né? Encanta com a mensagem do evangelho, olha aí. Mas o Eduardo, ele é missionário, né? Ele é meu líder aqui no campo, que eu tô aqui em Pau e Nino, Amazonas. Ele é missionário junto com a esposa dele, a Donária. E eles começaram um trabalho pioneiro aqui de evangelização entre os ribeirinhos do Rio Purus. Que ele vai explicar melhor, mas é um dos rios menos evangelizados, da Bacia Amazônica. Com muitas comunidades tradicionais que não tiveram, de fato, um contato com a pregação fiel do evangelho, né? E, enfim, tá sendo um privilégio pra mim. Mas fale aí mais, Eduardo. Conta sua história, como você fala. O Eduardo vai contar a história dele depois dos recados paroquiais. Olha o gancho, olha o gancho! E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte. A FABAPAR, neste mês, está com uma promoção para pastores líderes. Enfim, a galera que tá na liderança. Galera que precisa estudar pra se manter ali na missão, fazendo um bom trabalho. Só que é o seguinte, presta atenção. É só até o dia 30, tá? Porque é uma promoção aí do mês de junho que a FABAPAR fez. E ela se encerra no dia 30 de junho, onde você vai ter desconto nas pós-graduações da FABAPAR. E ela tem várias pós-graduações, tá? Vou falar pra vocês aqui algumas pós-graduações que a FABAPAR tem. Percebam que todos esses cursos de pós-graduação da FABAPAR, 100% online, reconhecido pelo MEC, eles são importantes para o pastor, para o líder, para quem está à frente de uma comunidade, para quem está liderando. E tem um desconto, tá? Até o dia 30 do 6, se você usar o cupom PASTOR30, tudo junto, PASTOR30, você vai ter 30% de desconto. Então, aproveita, tá bom? Aproveita pra comemorar esse dia, esse mês do pastor, e pra comemorar esse mês do pastor, a FABAPAR tá com essa promoção. Gente, ah, mas pô, tu vem anunciar só agora, no final, no 45 do segundo tempo? Gente, aqui na rede social da FABAPAR já tava sendo anunciado faz tempo. Na minha rede social, o Bibotal, no Instagram, também já estávamos anunciando faz tempo. Agora a gente trouxe aqui pro recado paroquial, pra quem sabe, olha, eu tive uma sacada aqui agora, hein? Você, que tem condições financeiras, glória a Deus por isso, você tá legal, você tá caminhando legal, você tem condições financeiras, você podia dar de presente pro seu líder, hein? Ô, rapaz, já pensou? Ou você podia organizar com uma galera aí, e chega, claro, né, antes de comprar, conversa com a pessoa, ó, queremos te dar um presente, tá, um curso de pós-graduação, numa instituição séria, que é a FABAPAR, que tem pós-graduação 100% online, reconhecida pelo MEC. Você podia dar de presente aí, pra quem te lidera, pra quem está à frente do trabalho da igreja, enfim, é, professor de escola dominical. Aproveita esse mês o pastor aí, aplica o cupom PASTOR30, tudo junto, tá bom? PASTOR30. E, gente, ó, sério, FABAPAR é uma faculdade de qualidade, não à toa, tá aqui com o Bibotal, que já tem uns dois anos nessa parceria. Eles têm bacharelado em teologia, eles têm bacharel online também, mestrado, tem as pós-graduações, é muito legal, uma faculdade comprometida com a palavra de Deus, com a educação, com a igreja. Então, é isso. Eu penso que você pode escolher uma dessas pós-graduações e fazer, caso você seja um líder, caso você esteja interessado. E aí, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu acho que se você botar o cupom lá, mesmo que você não seja pastor, líder, eu acho que vai funcionar, né? E você pode aproveitar aí, né, e estudar também, fazer uma pós-graduação. Ah, você quer que eu repita os cursos? Tá bom, gestão de conflitos, capelania, aconselhamento, teologia e interpretação bíblica, estudos analíticos do Pentateuco, teologia sistemática contextualizada e contemporânea, teologia do Novo Testamento aplicada, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Na verdade, pessoal, tudo na FABAPAR visa a prática eclesiástica. Na FABAPAR, tudo visa a aplicabilidade da teologia no chão da igreja. Então, todos esses cursos aqui de pós-graduação, são oito cursos, essas oito opções, elas vão te dar conteúdo que você consegue aplicar na comunidade. Isso, pra mim, é imprescindível. Beleza? Quer estudar, então, teologia reconhecida pelo MEC 100% online? Pós-graduação vai na FABAPAR. Atenção, você que é de Florianópolis e região, dia 8 de julho, estaremos no BTD em Florianópolis, dia 8 de julho. Eu, Kenner Terra e André Heinck, falando sobre a Bíblia em tempos de trincheira. Olha aí, gente. Bíblia em tempo de desunião. Bíblia em tempo de guerra entre os irmãos. Fratricídios acontecendo. Vamos pensar sobre isso no dia 8 de julho, na PIB de Florianópolis. O link pra você se inscrever pra este BTD comigo, André Heinck e Kenner Terra, está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com. Gente, vai porque o BTD é legal. Tem uma galera que não vai, aí chora as pitanga quando vê as fotos, e vê a galera testemunhando e falando que foi legal, que foi demais e... Vai no BTD dia 8 de julho em Florianópolis. Faz um esforço, dá o teu pulo, que vai ser sensacional. Beleza? Espero vocês no BTD dia 8 de julho em Florianópolis. Simbora, então, ouvir aí esse testemunho. Vamos pensar a missão em lugares difíceis. Vamos lá. Bem, estou aqui, então, com os missionários Ana e Eduardo. E o Eduardo ficou de contar um pouquinho a história dele. Eu acho que é legal, né? A gente vai falar hoje sobre povos não alcançados ou povos menos evangelizados. Aprendi que tem diferença aqui nos bastidores. Mas antes de nós falarmos desses povos e tal, eu acho que a gente pode começar com a história do Eduardo, porque já vai entrelaçando com o tema. Então, conte pra gente aí, Eduardo. Como é que você foi parar aí? Aliás, onde você está, na verdade? Acho que eu também não sei. Amazônia, né? Onde, na Amazônia? O que é isso? Pois bem, eu moro aqui no sul do Amazonas, no Purus, na região mais próxima ao Acre. Quando eu vim pra cá, isso foi em 2016, eu me lembro muito da história de Sofia Miller. Sofia Miller fala, não sei quantos já ouviram da história de Sofia Miller. Trabalhou no Rio Isana, na região amazônica, durante muito tempo. Era uma jovem, foi pra lá. Eu sei que depois de muito trabalho missionário, alguém perguntou pra ela sobre a vocação, como foi o chamado, e ela, em outras palavras, ela falava simplesmente de obediência ao direcionamento de pregar o evangelho. Eu trabalho aqui na região, mas me converti no Tocantins. Eu tive um encontro com Jesus no Tocantins, depois fui pro seminário em João Pessoa, na Paraíba, onde eu conheci minha esposa, e lá a gente começou a ter contato com o trabalho, com os desafios entre os menos evangelizados no Brasil. E depois de conversar com liderança, porque é uma coisa certa, né? Às vezes você tá com aquela chama no coração, aquele direcionamento, e quer inventar a roda, né? A gente foi atrás pra saber quem já tava fazendo, né? Exato. Então eu fui conversar com gente, eu entrei em contato na época com o Ronaldo Lidório, perguntando qual era a região do Amazonas que tinha demanda por evangelização. Procurei saber quem tava vindo pra cá, e na época a gente descobriu que a Meap tava trabalhando aqui na região. A gente teve contato dos dados dos segmentos menos evangelizados do país, que é algo que a gente pode mencionar, deve mencionar, né? Porque no Brasil a gente tem alguns segmentos menos evangelizados. A gente tem uma igreja, sob diversos aspectos, ela vem se fortalecendo, sob diversos aspectos, mas ainda há uma tarefa inacabada da igreja. Há muitos segmentos que realmente não têm muitas ações missionárias entre nós. Então foi quando eu tive contato com esse segmento, de forma específica, os ribeirinhos. Então eu vou conversando aqui, vocês vão me cortando, tá? Porque a fala é longa, né? Ah, então vamos cortando, então. Então vamos cortando. Vamos cortando. Vamos cortando. Já vimos que você teve o chamado, e eu achei isso sensacional. Aliás, a primeira lição desse podcast é, não invente a roda. Eu lembro que eu tava num GP conversando com um grupo ali, e aí um irmão queria fazer uma obra social num bairro aqui da cidade e tal. Eu falei, mano, que legal, muito bacana. Agora, será que já não tem obra social rolando lá naquele bairro que precisa de ajuda? É, mas sabe assim, no fundo a gente quer ser protagonista, né? A gente quer criar o negócio, quando na verdade tem um monte de gente aí já empurrando missões e precisam de mais gente pra empurrar, pra ajudar, pra fazer acontecer. Então acho que a primeira lição é essa, né? Não invente a roda, já vai, procure pessoas que já estão com a mão no arado aí e podem lhe ajudar. Mas vamos lá, gente. Vocês falaram povos não evangelizados. Povos não, né? Como é que é o termo? Não é povos, é... Segmentos. Povos, segmentos. Segmentos menos evangelizados. Gente, quais são os segmentos menos evangelizados no Brasil que as agências missionárias aí têm levantado? Existe um órgão de missões no Brasil que é a AMTB, Associação de Missões Transculturais no Brasil. E é como se fosse uma coligação de várias agências missionárias que trabalham em vários lugares diferentes, com povos diferentes. E eles têm o objetivo de trabalhar muito na mobilização missionária, então falar sobre missões nas igrejas locais e também fazer pesquisas, fazer levantamentos de quais são esses segmentos que o evangelho ainda não alcançou ou que há uma desproporção, né? Então isso é até algo que a gente pode também conversar, que é a desproporção de presença missionária e de lugares que precisa dessa presença. Então, assim, tem muito mais missionários, se você olhar mundialmente, em lugares onde ainda, onde já há igreja implantada, onde o evangelho já chegou, do que em lugares não alcançados ou menos evangelizados. A gente vê essa desproporção. E aí eles catalogaram esses, quais são esses segmentos, né? Que são segmentos socioculturais e também socioeconômicos. Então, os socioculturais são os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes e os surdos. A comunidade surda. Além desses, tem... Pois é. Além desse, tem os extremos sociais, que são os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. Eles também estão nesse grupo, né? Dos menos evangelizados. Então, a gente vê como o desafio é extenso, é complexo, né? Só pra ilustrar, por exemplo, quando ela fala sobre os surdos, os últimos dados que eu tenho, são cerca de 9 milhões de pessoas dentro desse grupo. E na época, não tinha 100 mil crentes dentro desse grupo. Então, a gente tá falando de menos de 1%, sabe? De pessoas que confessam a Cristo Jesus dentro desse grupo. Então, assim, tem desafios enormes mesmo. Caraca. Repete um pouquinho a lista ali, Ana. Vamos lá. Eu peguei os ribeirinhos, que é onde vocês estão atuando ali. Depois a gente explica direitinho o que são. Aí tem os mais pobres entre os mais pobres, os mais ricos entre os mais ricos, os surdos. Isso. Aí, imigrantes, né? Imigrantes. Caraca, olha só. Como é que se cataloga essa ideia dos imigrantes? É a região ali de Roraima e tal? Onde é que... Ou não? Como é que é esses imigrantes? Quem são esses imigrantes, pra gente localizar legal? É geral, né, Ana? Porque você tem uma migração mais recente, mais pro norte, né? A relação de, sobretudo, pessoal da Venezuela e outros países da América do Sul. Mas, assim, a gente tem uma migração histórica pra região do sudeste também. São Paulo, o sul também. Sim, sim. Aqui tem muito haitiano e angolano aqui, né? E com relação a dados, indígenas são mais de 100 etnias. Tem presença missionária. Ribeirinho, cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Ciganos são cerca de 700 mil pessoas e só um pouco mais de mil crentes dentro desse grupo. Mais de cerca de 6 mil. Gente, cadê os ciganos? Ô, gente, agora, desculpa a pergunta aí, mas cadê os ciganos? Não, porque assim, pode parecer boba, mas eu sou aqui de Joinville e Santa Catarina, sul do Brasil. E na minha infância, era muito comum eu ver ciganos, né? Nos terrenos... A gente chamava de terreno baldio. Não sei se esse nome pode falar ainda, né? Porque agora a linguagem tá tudo certinha. Mas a gente chamava de terreno baldio e era muito comum tendas e ciganos. Nossa, como era comum a gente ver ciganos. Sim, na minha infância também. Tem anos que eu não percebo mais. Onde estão os ciganos? Tiveram que ser concentrados num lugar só? Compraram casa? O que que tá rolando? Vocês sabem ou não? Desculpa fazer uma pergunta totalmente aleatória, mas que agora abriu uma caixinha de memória aqui. Eu posso mandar uma resposta totalmente aleatória também, de onde eu... Ah, mas se a pergunta foi aleatória... Perguntas aleatórias merecem respostas aleatórias, né, Eduardo? Manda bala. Eu pensei, Biba, que assim, talvez possa... Eu de certeza não tenho. Mas talvez aconteça algo que acontece entre os indígenas, porque como há um processo de reconfiguração cultural, muitos podem dizer, rapaz, e os indígenas? Como teve essa mudança de cultura, às vezes na roupagem, em algum elemento mais externo, talvez eles estejam, às vezes, por perto, mas por causa dessa reconfiguração cultural, às vezes é menos perceptível. Eu tô dando só um chute, porque eu sei de muitos casos, o pessoal... Mas até tem uma discussão, mas isso aí não é indígena, não, porque usa celular. Ah, isso não é indígena, não, porque descolora o cabelo. Não é indígena, não, porque tem alguma ferramenta, né? E continua como identidade cultural indígena, né? Mas com reconfigurações, né? Isso, Bibo, quando você falou, eu me lembrei também que na minha infância, lá no interior do RN, né? Do Rio Grande do Norte, eu lembro que na minha cidade, na região ali do Ceridó, que foi onde eu cresci, que é uma região também que tem uma região de sertão muito grande, tinha muitos ciganos, só que eu lembro que havia muito preconceito também com eles. Eu consegui... Agora que você falou que abriu a caixinha da memória, eu lembrei de falas que eu já ouvi, né, sobre eles, assim, de muita desconfiança, falas preconceituosas mesmo. Preconceito, sim. Mas, é, pois é, só que eu acho que tem isso que o Eduardo falou, da reconfiguração cultural, né? E pelo fato deles serem mais nômades mesmo, né? Eu tô falando aqui algo que eu já ouvi por alto, né? Que eles transitam mais de um lugar pro outro, talvez fique até difícil a gente localizar, né? Mas, realmente, eu acho que tem isso aí, de ter se urbanizado muito, né? Enfim, ter tido essa reconfiguração. Muito bom. E aí, gente? Então, tá, tem esses... Tem uma... Repete a lista ali, então, Ana, por gentileza, que eu acabei parando no cigano aqui. Pronto. Quem tá ouvindo o podcast, já anota aí o nome de cada um, pra orar por ela, por cada segmento. Mas, então, são sete segmentos socioculturais e um segmento socioeconômico, né? Na verdade, dois. Então, o sociocultural é os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, né? Que a gente tava falando, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, que aí entra todo o grupo que vocês falaram, né? Refugiados, né? Dos recentes conflitos também, no Oriente Médio, enfim. E os surdos. E, além deles, tem os extremos sociais. Os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. São segmentos que também é difícil de chegar, esses extremos sociais. Essa é a listinha. Ou seja, isso é Brasil, gente. Se você me permite, Bibo, antes da gente, talvez, aprofundar em ribeirinhos, eu queria que a gente tivesse uma discussão, ainda que breve, sobre alguns motivos pra esses segmentos serem menos evangelizados, sabe? Claro, bora. Eu acho que é uma discussão, um bate-papo importante. Porque, assim, eu vou falar da minha ótica aqui. Como influência teológica. A minha influência, ela é reformada. Quem mais influenciou a minha vida ministerial e espiritual é esse meio reformado. O que eu tenho visto é o seguinte, ó. Existe um princípio, desde a reforma, que é muito forte, que é a necessidade da gente fazer a obrigação nossa de a gente fazer a diferença onde a gente tá. Não é isso? Isso conta até a história que alguém, eu não lembro exatamente, mas era assim, que alguém tinha chegado em Lutero e falado que fazia sapato e perguntava como que ele poderia servir a Deus, né? Fazendo sapato. Não sei se vocês lembram dessa história. Sim, sim. E conta a história que Lutero teria dito que, olha, faça um excelente sapato e venda ele com preço justo. Mais ou menos isso. E a ideia de a gente fazer a diferença na nossa profissão, eu realmente não acredito que exista, apesar de que muitas vezes a igreja coloca o missionário com uma vocação superior, mais santa, mais abnegado, mais obediente. É claro que não existe isso. Não existe. Existe vocação e Deus direciona e toda vocação ela é nobre. O grande desafio nosso é a obediência ao Senhor. Mas é o seguinte, então a igreja, existe um princípio dentro até das igrejas reformadas e no geral, né? De, olha, faça a diferença onde você está. Se Deus te colocou dentro da universidade, seja o melhor professor para a glória de Deus. Se você é um taxista, seja o melhor taxista para a glória de Deus. Então, diversos segmentos. E eu acredito muito nisso. Acredito profundamente nisso. É algo extremamente bíblico, né? Mas um princípio, ele não deve se sobrepor a outro princípio. Então, o que eu percebo muitas vezes é que a igreja coloca esse princípio de glorificar o Senhor onde você está, com concurso público. E sabe o que acontece? O outro princípio, que é o desejo de Deus de ser conhecido entre todas as nações, é colocado lá embaixo. Então, o princípio de glorificar o Senhor por meio da sua vocação está lá. Todo domingo fala, olha, faça um concurso e sirva ao Senhor na sua função, seja um juiz para a glória de Deus. Porém, as escrituras falam de forma clara. A grande comissão, né? Há um desejo de Deus que a mensagem seja anunciada entre todas as nações. O salmista anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 15, ele fala que ele queria pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado ainda. Até John Piper chama isso de santa ambição, né? De pregar Cristo onde ele não foi anunciado ainda. Então, a igreja muitas vezes pega esse princípio e coloca abaixo desse outro princípio que eu acabei de mencionar. Então, às vezes a pessoa quer... Ela tem uma vocação, ela tem um chamado para ser juiz, para ser fisioterapeuta, mas ela quer servir, glorificar o Senhor, mais conforto, que tenha mais estrutura. E a demanda, esse princípio de evangelizar entre todas as nações fica lá embaixo. Então, tem muito a ver com isso. E de igrejas, muitas vezes, saudáveis, biblicamente. Porque a ênfase está sobre isso. Eu lembro quando eu passei um pouco por esse processo, né? O meu chamado missionário, assim, o entendimento de que Deus estava me chamando para me envolver diretamente na tarefa missionária. Então, não só orando, não só contribuindo, mas indo também, né? Estando aqui no campo como eu estou hoje. E eu lembro que eu estava no meio do meu curso de psicologia e tive uma crise enorme, assim. Se eu ia continuar no curso ou se eu devia sair, devia ir para um seminário, devia ser missionária em tempo integral e só ter uma formação nessa direção, né? E aí, eu lembro que eu ouvia muitas vozes, assim. Mas, de vez em quando, eu ouvia alguém dizendo, não, Ana, é isso mesmo. Então, se é pra isso que Deus está te chamando, então vai, né? Eu ouvia muitas vozes que me desencorajavam a fazer isso, né? Depois de um período de oração, eu entendi que Deus queria que eu finalizasse minha graduação em psicologia. Que a minha profissão ia ser também uma forma de glorificar a Deus. inclusive de usar isso no campo missionário, né? Com demandas que pudessem surgir. Mas, sabe? Eu ouvi muita coisa, assim, do tipo, não, mas você ser uma boa psicóloga bem-sucedida é suficiente. Você já está agradando a Deus. Mas se eu fizesse isso, Bibo, eu ia ser desobediente à voz que estava me chamando, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ter um ambiente que encoraja a pessoa a buscar o que Deus está chamando ela para fazer, né? De forma mais específica. A gente sabe que a Bíblia é clara, né? Sobre isso, mas ter vozes que encorajam, assim, se a pessoa... Porque, assim, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas quando você fala que tem um chamado missionário, o povo começa a chorar, assim, quase... Quase como se fosse, nossa, um talento que vai ser perdido, ou então... Sabe? Uma coisa assim, como se fosse uma decisão ruim. E eu não estou falando de pessoas fora da igreja que falam isso. Eu estou falando de irmãos na fé. E não virou essa chavinha ainda. Dessa necessidade enorme, né? E sabe o que acontece? Muitas vezes, assim, por exemplo, a pessoa vai fazer um concurso para juiz, às vezes não tem o conflito de orar para se Deus quer que ela vá para aquela cidade assumir. Não tem esse conflito. Mas se for para trabalhar, para evangelizar os menos evangelizados, aí super espiritualiza, tem que vir um anjo porque tem que ter a confirmação. Para essa... Não. Se é para ocupar o cargo de CEO daquela empresa, não tem conflito. Não tem hora. Não estou falando que não ora, mas ora é pouquinho. Agora, se for para... Ixi, aí tem que ter alguma coisa, uma confirmação. Aí o que acontece? Guilherme está lá em uma comunidade que está aqui no meio do caminho entre Pauini e Lábrea, há cerca de três dias de viagem. Ele tem paralisia cerebral, está numa rede. Lá deve estar o quê? Ele deve estar com 13 anos, 14 anos. E não tem um fisioterapeuta que ama o Senhor, que esteja disposto a servir ao Senhor por meio da sua profissão ao Guilherme, que está ali. Entende? Por quê? Porque as pessoas querem glorificar o Senhor, servir ao Senhor, muitas vezes apenas nos grandes centros. Então, assim, é uma coisa que tem que ser conversada. Quer dizer o quê? Que todo mundo tem que vir para cá? Quer dizer que todo mundo que está nos grandes centros... Quer dizer que o Bibo está pecando porque está lá no grande centro? Claro que não. Não é isso. A questão é que não há esse estímulo. Não há esse ambiente de... Nossa, vamos encorajar. Boa, boa, muito bom, muito bom. Oi, gente, uma pergunta aqui meio aleatória, mas vamos lá. A gente está falando de povos menos evangelizados e a gente está vendo essa necessidade. Mas quando vocês dizem, né, ou quando os órgãos de missão utilizam essa expressão menos evangelizados, significa que esses povos têm zero contato com o Evangelho ou de alguma forma já tiveram contato com alguma expressão do cristianismo. Como é que é isso daí? Tipo assim, não, já teve missões católicas aqui no passado ou missões protestantes, mas isso já no passado não se manteve e tal. Como é que é? O que significa, para ficar mais claro para mim e para a audiência, o que são esses povos menos evangelizados? Zero contato com o Evangelho ou já tiveram num passado remoto? Ou nenhuma nem outra? Bibo, quando a gente fala de menos evangelizados, tem muito a ver com essa desproporção mesmo. É um setor em que há menos empenho da igreja em levar o Evangelho, né? Então, provavelmente, por exemplo, como o Eduardo deu o exemplo dos surdos, né? Que é uma comunidade de milhões de pessoas. Provavelmente alguns surdos já ouviram, ouviram não, né? Mas assim, tiveram contato com o Evangelho de alguma forma. Mas a quantidade que isso aconteceu, né? O nível de exposição à mensagem, né? A proporção de exposição à mensagem do Evangelho, ela foi muito pequena se a gente comparar com o tanto que essa comunidade é numerosa, entende? Então, eu vejo que tem a ver com essa desproporção. Existe muito empenho em levar o Evangelho, por exemplo, para quem é ouvinte, né? Quem não tem uma condição como a surdez. Mas não existe um empenho na mesma proporção para levar para esse grupo. A mesma coisa dos sertanejos, tá entendendo? Eles vivem num contexto mais isolado, ali no sertão, bem adentro mesmo, né? Com povoados bem longe do urbano. Eles precisam que haja um esforço geográfico de chegar até lá. Um esforço de contextualizar a mensagem para a cultura deles, né? Da cultura sertaneja especificamente, mas esse esforço não está acontecendo na proporção que precisa. Pô, cadê o César Minotti e Fabiano? Eles não são cantores sertanejos e se converteram? Tem que ir lá, poxa. Olha aí, desculpa, piada ruim. Ai, meu Deus. Por exemplo, deixa eu só mencionar rapidinho um parênteses aqui. Eu tenho um amigo que ele é do Candeeiro também, o Julinho de Tia Lica, que ele é lá do Rio Grande do Norte. E ele está com um projeto junto com outros tradutores bíblicos, né? Um projeto chamado Bíblia de Taipa, que tem o objetivo de levar, de traduzir a Bíblia, vamos dizer assim, né? Em formato de áudio, para a linguagem do sertanejo. Cara, que legal. Usando termos... Que legal. Né? Muito legal. A minha prima, a Dionara, ela tem um projeto assim com a Jocum. Eu não sei qual tribo indígena eles trabalham e tal, mas é um projeto, se não me falha a memória, que faz tempinho que eu não falo com ela. Mas era um projeto assim, de fazerem bíblias, áudio e traduzir para o dialeto daquela tribo e tal. Mano, é um trabalho assim, bem devagar, mas que está acontecendo, sabe? Muito legal. E aí é que você vê como o nosso Brasil é diverso, né, Bíblia? Porque às vezes a gente acha assim... Ah, não, já tem Bíblia em português. A gente já tem João Ferreira de Almeida, já tem NVI, já tem NVT, já tem boas Bíblias em português. Mas essa Bíblia em português que a gente tem não vai chegar em todos os brasileiros. Não vai chegar da mesma forma, entende? Então, a gente tem esses recortes culturais, né, que precisam ser levados em consideração. Na época da pandemia, né? Teve a pandemia, vocês que estão nos grandes centros, começaram os cultos online, não é isso? Ah, era a forma de encorajamento para a igreja. Bíblia, quando teve a pandemia aqui, durante cerca de seis meses, a forma como a gente encorajava as igrejas que estão nascendo aqui, a gente conseguiu uma parceria com radinhos, equipamentos com MP3, fala MP3 ainda, a tecnologia aqui é boa, MP3, né? E carregar, esses radinhos eram carregados com uma plaquinha solar que estava em cima dele, com mensagem que nós gravávamos e conseguimos mandar para lá e cartas. E a gente escrevia cartas para as comunidades serem fortalecidas. Então, assim, o Brasil, de fato, ele é diverso. O Brasil, ele é, quando a gente pensa nos desafios para a igreja brasileira, a gente fala assim, ó, o desafio da igreja brasileira. O desafio da igreja brasileira, o desafio é múltiplo, né? Cada setor tem seus desafios e aqui a gente trabalhava desse formato. Então, e só mencionando o que a Ana falou, a MTB utiliza algumas nomenclaturas, que são o PNA e o PNE. É, o PNA é os povos não alcançados, que são grupos que têm até cristãos confessos, mas não têm a visão para o discipulado e precisa de muito apoio externo, né? E os PNS, que são os povos não engajados, e aí esse grupo é o que não tem cristão, não tem igreja, não tem dicionário, não tem muitas vezes bíblia na língua materna. Então, há essa diferenciação. Mas a Ana falou muito bem essa questão do porquê dos menos evangelizados. É, cara, é muito grande, né, gente? Gente, nossa, são muitos desafios, né? Por isso que a igreja tem que ser plural mesmo, acho que é aquilo que vocês falaram. Tem que ter pessoas nos grandes centros, sim. Tem que ter a igreja para o rico, sim. Tem que ter... Entendo o que eu quero dizer, né? Ou seja, igreja que vai receber alguém da alta sociedade e tal. E tem que ter... São segmentos que precisam ser evangelizados também e tem que ter gente para tudo... Para todos os segmentos, né? Agora, é claro, como vocês puderam ver, tem uma demanda maior, né? Maior para esses segmentos que a Ana listou anteriormente. Gente, que desafio. O que dizem, é um país muito grande e um país muito grande e requer grandes desafios. E, poxa, espero que esse podcast possa motivar e despertar alguém, né? Para o chamado aí, para alguns desses segmentos. Muito legal. Vamos lá, gente. Ribeirinhos, que é onde vocês estão atuando. O que é a comunidade ribeirinha? Eu quero já começar com uma definição bem básica, para a gente ficar bem claro do que a gente está falando, de quem a gente está falando, de onde nós estamos falando. A gente está falando... Quem são os ribeirinhos, né? Basicamente, há uma coincidência no período da Grande Seca no Nordeste com o ciclo da borracha aqui na região amazônica. Então, há relatos de que essa Grande Seca foi tão forte que metade da população do Ceará teria morrido por fome, epidemia nessa época. Há relatos nesse sentido. Então, a gente está falando de um problema que aconteceu na região Nordeste muito extrema. E aí, nesse período, havia um estímulo para que as pessoas viessem para cá, na época dos soldados da borracha, né? E viessem para cá para o trabalho na região amazônica. E o que aconteceu? Muitas pessoas saíram do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, diversos locais do Nordeste, sobretudo do sertão, para trabalhar na região da borracha, na região amazônica. E aí, eles começaram a se relacionar com as pessoas que já moravam aqui na região, com indígenas, né? Então, basicamente, essa miscigenação entre sertanejos, nordestinos e indígenas da região forma o grupo chamado de ribeirinhos. Então, por exemplo, tem muitas coisas... Minha esposa é sertaneja, do sertão da Paraíba. Tem muitos elementos culturais que eu não pego de cara. Eu fico distante, eu não... Alguma palavra e minha esposa pega muito rápido. Porque se você conversa com alguém mais velho aqui nas comunidades, uma pessoa bem velhinha, ela vai falar que veio. Eu vim lá do Ceará, tal época, para trabalhar. Meu pai era arigó. Era o quê? Arigó. Gente, o que é isso? Arigó, arigó. Era uma expressão que se utilizava aqui na época para as pessoas que trabalhavam nos seringais, né? Eram patrões, eram pessoas... E assim, tem uma discussão complexa sobre isso também, como era a forma como as pessoas que vinham, muitas vezes, numa função de patrão, de como tratavam as pessoas aqui que trabalhavam oferecendo a borracha, né? Tem muitas histórias de trabalho escravo, de muita exploração, abuso. Esses dias a gente estava sentado, né, Ana? A gente pode mencionar, porque a gente não vai mencionar pessoas, né? Então, acho que a gente pode contar essa história aqui. Mas a gente começou a ouvir... Eu já sabia dessa história e eu pedi para essa pessoa contar para a Ana como foi a história da avó dela, né? A avó dela estava na mata, era uma indígena. E aí, o pessoal que trabalhava na borracha, né? Eles foram caçar, o cachorro recuou, uma indígena. Esse grupo pegou... Uma criança, né, Eduardo? Uma criança. Você pode... Daiana, me ajuda aí na história. Não, eu vou falar o que eu me lembro, mas você já ouviu a história outras vezes, né? Então, talvez eu esqueça de algum detalhe. Mas a gente estava num almoço, né? Na casa dessa família aqui, em uma das comunidades que a gente trabalha. E aí, essa senhora começou a contar a história da avó dela, que ela era uma indígena e que, quando ela era criança, esses caçadores, né, que estavam lá caçando, raptaram ela e criaram ela... Praticamente sequestraram, né, Eduardo? E criaram ela, assim, quase como um bicho, assim, quase um cativeiro, sabe, Bibo? Uma coisa assim, muito... Capturaram ela e aí, quando ela foi crescendo... Eu lembro que a senhora que contou a história pra gente, ela até disse assim, quando ela estava crescendo, ela se engraçou com o filho desse caçador. E aí, eles ficaram juntos. Ou seja, ela foi praticamente forçada ali a ficar com um rapaz, né? Eu uso até a expressão, foi amansando. Ela foi amansando, o pessoal foi amansando. Foi amansando. Caraca. Ela cortava roupa nele, ela rasgava a roupa. Isso. Então, vê, assim... É porque entra em outro assunto que é, assim, a violência que os povos originários, né? Os indígenas sofreram e sofrem até até hoje, né? Assim, é muito difícil, né? Eu vi esse tipo de história, mas é real. Pesado, pesado. Aí, voltando pra essa formação, então, essa é a raiz, né? De formação dos ribeirinhos. E a gente tem, aqui na região, Bibo, há uma pesquisa, o Projeto Fronteiras, o pessoal da Missão do Céu, junto com o pessoal da Managé, o Cowboy, um grupo aí, começaram a pesquisar. Isso foi em 2012. E depois de muita pesquisa, eles chegaram a um dado de cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na região Amazônia. Cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. E nesse meio, foram pesquisados diversos rios, né? E o rio menos evangelizado da região Amazônica é o Rio Purus, com mais de mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Pode até ter outro rio menos expressivo, algum rio pequenininho, mas os principais rios amazônicos, o Rio Purus é o menos evangelizado. O rio que nós estamos, é o Rio Purus. E somado a isso, o Brasil tem quase 6 mil cidades, quase 6 mil municípios. Desses quase 6 mil municípios, apenas 30 têm o IDH abaixo de 0,500. Apenas 30. E Pauini, infelizmente, é um desses 30 municípios. Então a gente está falando de IDH abaixo de 0,500. Diversos países da África têm um IDH acima de 0,500. Então a gente está falando de um desafio de evangelização, plantação de igreja, discipulado enorme, e isso somado a um desafio socioeconômico enorme também. E aí depois a gente vai trabalhar, não sei se a gente já entra aqui, que são os pilares do nosso trabalho aqui. Plantação de igreja, discipulado, formação de liderança nativa, somado ao Ministério de Misericórdia. Não como isca, a gente pode também tratar sobre isso, a gente não trabalha desenvolvimento comunitário como isca, como uma forma de ser aceito, de ter portas abertas. Ainda que o trabalho social abra portas, esse não é o objetivo. O objetivo é misericórdia, compaixão, que quereis que os homens o façam, façam a voz por eles e cumpram a lei os profetas. Então é isso que a gente procura fazer aqui. É, eu acho que assim, nem precisa ficar dando muita explicação, Eduardo, porque é um absurdo. Isso tem que ficar muito claro, né? E eu acho que a audiência do Bibotal, que ela é madura, assim, na essência a nossa audiência é bem madura. Porque você tem uma sociedade, né? Um recorte da sociedade brasileira. Nessas condições, um segmento da sociedade nessas condições, é óbvio que vai ter que ter Ministério de Misericórdia, é óbvio que vai ter que ter uma assistência social. Eu sei que é uma palavra que muita gente não gosta de utilizar, mas eu vou usar uma palavra diaconia, então, pronto. Tem que ter uma diaconia, sabe? Tem que levar a desenvolvimento, tem que levar a outras coisas, além do evangelho. É claro que o evangelho é o principal, mas assim, como dizem, não dá pra falar do evangelho pra alguém com a barriga vazia, ou que tá, né, pessoas que estão morrendo com doenças que são totalmente tratáveis e evitáveis, né? Então, assim, por isso, eu queria agora o desenrolar dessa missão, né? Como é que desenrola a missão aí num ambiente tão difícil pra existência humana, em última análise, pro desenvolvimento da existência humana? Então, Bibo, só contextualizando aqui, como é que, porque Eduardo e Donário, né? E o filhinho deles, o Pedrinho, eles já estão aqui há alguns anos, mas eu sou recém-chegada aqui. Esses dias fez um ano, né, que eu cheguei aqui no Amazonas de 11 de março, e eu conheci Eduardo e Donário quando eu fui cantar no Vocari, era um congresso que acontecia ali no... em Maringá, né, no Paraná. E aí, pronto, eu fui cantar nesse congresso, e aí eu vi lá no palco do congresso Eduardo e Donário falando sobre esse projeto aqui, no Rio Purus, e eles estavam falando que eles tinham ganhado um concurso no Vocari anterior, de um projeto de um barco farmácia, né? E aí, o que que era isso? Era um barco que ia... que passava nas comunidades, ribeirinhos aqui do Purus, né? Ia viajando e ia distribuindo medicações. E aí, eles perceberam que as medicações que as pessoas precisavam eram medicações pra infecções relacionadas à qualidade da água. Então, só pra contextualizar, né? Esses... Os ribeirinhos, eles são comunidades tradicionais, eles vivem literalmente na beira do rio, né? As casas, elas são... Elas não ficam ali no chão, elas ficam elevadas porque o rio tem uma... É pau a pique que se fala, não? Ou não pode mais falar essa palavra? Não, usa-se sim. Aqui não se usa, mas é o termo geral, são palafitas mesmo. Mas aqui não se usa. Isso, palafitas, pronto. Palafitas. Aí, isso, eles ficam ali na beira do rio, eles vivem ali da pesca, da caça, né? Do ciclo da farinha, que é quando eles plantam a mandioca e preparam a farinha durante o tempo que o rio vai baixando, né? Vai secando. E é a base alimentar deles, né? O muito peixe e também a farinha, né? Tanto nas comunidades ribeirinhas quanto na aldeia indígena que a gente também tem trabalho lá. Só que aí tem a questão da água. A água do rio não é uma água potável pra você tomar. Só que era a água que eles tinham disponível, né? E aí, Eduardo e Donário perceberam que se eles ficassem só distribuindo essas medicações pra infecção intestinal, diarreia e tal, eles iam ficar enxugando diêlo. Porque o problema maior não tava sendo tratado, né? E aí, Eduardo, conta mais do desenrolar, assim, de como vocês perceberam isso e que mudanças isso gerou, né? Enfim. Então, a Bíblia fala que vier a sua mão a fazer faz conforme a sua força, né? Então, o que a gente tinha aqui, a gente conseguiu fazer um financiamento coletivo, levantar uns mil na época e aí, em uma comunidade chamada Vila Dedé, a gente, a partir de um poço que é a única comunidade da região que não se alaga. Então, ali dava pra perfurar um poço, né? Então, a partir do poço, a gente colocou um sistema de 10 mil litros de água e colocamos em encanação. Isso com os moradores. Os moradores cavaram com a mão cerca de 2 quilômetros pra passar a tubulação e num percurso aí de 700 quilômetros ao longo do rio, pegando 3 cidades, na verdade, até mais que isso, é a única comunidade com água encanada da região pra glória de Deus. Aí a gente colocou, assim, na raça, fazendo essa vaquinha, né? E aí, Deus abençoou. A gente fez uma parceria com Asas de Socorro, provavelmente alguns dos ouvintes aí conhecem, né? A missão Asas de Socorro. Sim. E em Helios, né? Exato. De Helios, Elizabeth Helios. Exato. E aí, o trabalho que a gente tinha feito em uma comunidade, Deus abençoou. E resumindo, a Asas fez parceria com o WWF, com outras organizações, sobretudo, o principal recurso é com a Igreja Brasileira, né? E aí, esse projeto que se chama Água Limpa, que nós realizamos em parceria com o Asas de Socorro aqui, já instalou mais de 20 filtros aqui na região. O que são esses filtros? A água, ela é bombeada do rio Purus, a partir de energia solar, bombas fotovoltaicas, joga água, às vezes, 400 quilômetros para cima, armazena essa água, passa por um processo de filtragem, uma tecnologia social desenvolvida pela FUNASA, que não tem potência, então pode ser reproduzida. E o que acontece? Basicamente, Bibo, nessas comunidades que a gente distribuía muitos medicamentos para parasitose, problemas de tomacagem, problemas de pele, por causa da qualidade da água, a quantidade de medicamentos em comunidades que estão esses filtros, caíram, a quantidade de consumo de medicamentos, por causa da qualidade da água. E assim, tem coisas que a gente fala assim, ah, mas a questão de água, para os moradores daqui, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu avô, no começo fala, meu avô morreu com 80 anos bebendo a água desse rio, né? Então a gente teve todo um processo de diagnóstico juntos para que a gente não colocasse nenhum elefante branco, para que as pessoas entendessem a importância de uma água de qualidade, porque assim, o impacto de parasitose, foi até meu TCC quando eu fiz farmácia, o impacto de parasitose sobre crianças na idade escolar é impressionante. O impacto que tem isso na parte cognitiva da criança, uma criança que tem parasitose durante toda a primeira infância, o desenvolvimento dela lá na frente em idade escolar, quando for fazer um Enem da vida, é muito prejudicado. Então assim, a gente investiu nessa primeira etapa, porque a gente sabia que isso ia gerar muito impacto positivo lá na frente, e agora a gente também na parte social, depois eu vou falar só a parte de plantio de igreja, a gente também está, graças a Deus, está num momento muito feliz nosso com relação a investimento na parte social, que é a parte de inclusão digital que está iniciando agora também. Está iniciando agora também. Isso. Aliás, até você está com um internet aí, da Starlink, olha aí, sensacional. Do Elon Musk. Elon Musk, olha aí. É quase uma nave espacial, roteador. Eu mandei um WhatsApp para o Elon Musk e pedi, ele mandou para mim, a gente está em tratativas aqui. Sensacional, aí sim, aí sim. Poxa, mas que legal, que é uma notícia boa, né? que recursos estão chegando aí, muito legal. Mas vamos lá, Iano, o que você faz aí, Ana? Você atende, faz na área da psicologia? O que você dirige louvor no barco? O que você faz aí? Eu falei sério, pô, não foi piada, deve ter muito ruim barco, sei lá. Tem o barco farmácia, não tem o barco igreja? Tinha que ter, poxa. Então, Vivo, eu vim para cá em março do ano passado, né? Porque assim, só contextualizando também, nós somos da Igreja Congregacional, né? E aí, nós somos da mesma denominação, esse projeto que a gente está aqui, que se chama Rio de Esperança, inclusive tem o nosso Instagram lá também, para você que está ouvindo seguir, ele é uma parceria do Departamento de Missões da nossa denominação, né? Da Aliança das Igrejas Congregacionais, com a MEAP, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, é uma agência missionária. E aí, a nossa igreja oferece um curso de preparação missionária de seis meses, que você faz essa parte teórica, e depois você pode fazer um prático de um ano em algum campo missionário que a nossa igreja apoia, né? E aí, quando eu conheci Eduardo Donari lá no Vocari, né? Que eu falei em 2018, eu já fiquei, assim, encantada com o projeto, mas foi ali em 2020 que Eduardo me fez o convite de ficar aqui durante um ano, fazer esse curso, e fazer o prático aqui, no Amazonas, né? E aí, depois de um período de oração, eu entendi que era isso que Deus queria, só que aí eu quis vir, Bibo, pra ficar, pra me envolver integralmente, assim, na missão, focando em evangelismo, em discipulado, na parte musical também, ajudando aos irmãos dessas igrejas, né? Porque a gente já tem igrejas plantadas em três comunidades, Eduardo vai falar mais sobre isso, né? Mas são duas comunidades ribeirinhas e uma aldeia indígena de Cacuri, que é a que ele falou. E aí, pra eu vir pra cá, o que que eu fiz, né? Eu pausei minha, minha, meu trabalho na psicologia, então entreguei minha carteira lá pro conselho, pro CRP, porque eu não vim aqui, a priori, pra atuar como psicóloga, sabe? Eu vim pra ter uma experiência de, de, de maior prazo, assim, de longo prazo, né? De mais tempo, integralmente na, na missão, né? Eu acho que em algum momento eu posso voltar pra psicologia e tentar aliar isso ao campo missionário também, mas no momento eu quis realmente pausar, que eu tava trabalhando como psicóloga clínica, é um trabalho que, que, que suga muito, assim, que demanda muito de você. E aí eu sabia que se eu continuasse trabalhando no formato que eu tava e, e fazendo o que eu tô fazendo aqui, que é um estágio de um ano que vai, vai se prolongar até o final desse ano agora, né? Vou ficar mais, mais um pouquinho, eu não ia, eu acho que eu não ia conseguir lidar e não ia conseguir viver essa experiência por completo. Claro, claro. Então é uma coisa, é uma coisa que eu até indico, assim, pra, de repente, quem tá ouvindo o podcast e tem alguns questionamentos, assim, sobre o chamado missionário, se, se é, se é um chamado integral, se é um chamado bivocacionado, né? É, por exemplo, Eduardo, ele, ele é farmacêutico, né? No momento ele tá trabalhando, é, como farmacêutico, mas também tá desenvolvendo o trabalho missionário. Então, eu acho que uma experiência como essa de, de, não sei, de seis meses, de um ano, te ajuda a desromantizar, assim, do campo missionário, que a gente tem uma ideia muito romântica, às vezes, né? E ajuda a clarear as coisas, né? Do seu chamado e de como é a vida na missão. Então, eu vim pra servir nessa área, assim, de, de, de discipulado e evangelismo, dos irmãos, dos ribeirinhos, né? E também nessa parte musical, mas assim, a gente faz de tudo um pouco aqui, viu, Bibo? Ah, imagina. E aí fica aquela coisa, tem muita gente que pensa assim, poxa, não tá dando certo nada na minha vida, olha, eu não consigo trabalho, eu não passei na faculdade, eu acho que Deus tá me chamando pra obra, né? Inclusive, essa semana que a gente gravava esse episódio, alguém comentou alguma coisa assim, olha, eu sinto que Deus tá me chamando pra obra, porque eu não consigo emprego, não passei no teste, não sei do que, não sei o que lá. Gente, não quer dizer que seja um sinal, tá? Que Deus tá te chamando, pode ser que você precise melhorar como ser humano, porque tem muito isso, assim, poxa, eu não dou certo em nada na vida, aí eu vou pra missão. Pô, não é bem assim, gente, calma, É verdade, Acho que é legal o caso da Ana aí, ela pausou a carreira dela, e diga-se de passagem, se você é um bom psicólogo, nesse tempo que o mundo tá todo mundo meio maluco, é trabalho que não falta pra psicólogo, tá? Então assim, é uma pausa, foi uma coisa intencional, não quer dizer que tudo tá dando errado na sua vida, que Deus tá te chamando pra obra missionária, não é bem esse o critério, tá gente, por favor, vamos valorizar aí. Mas vamos lá, Eduardo, como é que desenrola então, né, tem essas demandas sociais, né, você já falou um pouquinho desse lance aí, de como vocês agem de maneira diacônica, nos ribeirinhos, e a plantação de igreja, como é que funciona, quais são os desafios, como é falar o evangelho pras pessoas, tem a questão da escolaridade também, não sei o quanto isso afeta, fala um pouquinho pra nós aí. Deixa eu falar, até um pouquinho, tirando um pouco da romantização também, como a Ana mencionou, a gente chegou aqui em 2016, no Rio Purus, e quando a gente começou a visitar as comunidades, era eu e minha esposa, dentro de um barquinho pequenininho, um barco de 10 metros por 2 e pouco, era a nossa barco casa, e onde tinha os medicamentos que a gente distribuía, a gente passou o primeiro ano, quase todo o primeiro ano, de relacionamento, só se relacionando, a gente não subia com Bíblia, pras comunidades, a gente estava num processo, mais do que conhecer a comunidade, se deixar ser conhecido, era esse processo, e foi um processo extremamente difícil, extremamente difícil, quando eu olho para o senhor, obrigado, porque o senhor nos sustentou, deu resiliência, porque quando a gente chegou aqui, a gente só não pegou o nome de santo, mas ao longo do rio, começaram a falar que a gente era besta fera, que éramos traficantes, que éramos ladrão de terra, assim, começaram com muitas histórias sobre nós, e assim, às vezes a gente parava numa comunidade, e as pessoas dentro das casas, monossilábicas, fechadas, eu não me esqueço, uma vez que a gente parou na comunidade, chamada Estirão do Maitá, a gente subiu, eu e Donária, e nós dois pilotando o barquinho, aquela escuridão, sem energia, sem nada, a gente foi lá conversar com o pessoal, na casa, e aquele relacionamento truncado, quando a gente voltou para o barco, eu comecei a chorar, e falei assim, amor, o que que a gente está fazendo aqui? Eita! O que que a gente está fazendo nesse lugar? Nós dois, assim, expostos ali na beira do rio, à noite, aquela coisa, inseto, assim, e eu falei assim, o que que a gente está, e eu comecei a chorar, e falei, amor, o que que a gente está fazendo aqui? E nesse dia, Donária chorou comigo, e assim, eu tenho que mencionar, eu sempre falo, eu já falei isso com a Ana, quando a gente escuta a história de Labrie, a gente fala muito sobre Schaefer, né? Ah, porque Schaefer, e tal, e muitas vezes, como nós somos pioneiros aqui, então muitas vezes, as pessoas têm um carinho, ah, Eduardo, que legal, foi o trabalho aqui, e eu brinco, que tudo aqui acontece, funciona por causa de Donária, porque assim, muitas vezes, a mulher, a mulher não tem a visibilidade no meio religioso, infelizmente, né? E assim como o caso de Edith também, uma vez eu estava lendo uma biografia de Labrie, de Schaefer, e falava que tudo em Labrie, acontecia por causa de Edith, não por causa de, é claro que assim, é um exagero, né? Mas falando que, que tinha essa ênfase do trabalho dela, e voltando nesse dia, Donária estava mais encorajada, que eu orou por mim e tal, e Deus nos fortaleceu, só quero dizer assim, que o começo foi muito difícil, muito difícil, as pessoas bem fechadas, mas Deus começou a assoprar, né? E aí, algumas pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, e eu queria só resumir aqui, que eu acho que resume bem, assim, um determinado momento do trabalho, que existiam duas comunidades, uma comunidade indígena, da etnia Purinã, e uma comunidade ribeirinha, chamada Vila Dedé, e essas duas comunidades eram brigadas, um dos moradores da aldeia de Kakuri, tinha assassinado um morador de Vila Dedé, e quase assassinou outro, então as comunidades eram tão brigadas, Bibo, lá em Vila Dedé, tem aula até o ensino médio, porque tem um tecnológico, tem uma antena lá de internet, né? E o que acontecia? Lá em Kakuri, só tinha até a quarta série, então a briga foi tão feia, que os alunos de Kakuri, que terminavam a quarta série, não poderiam estudar mais em vila, que era do lado, mesmo tendo a possibilidade, de terminar o ensino médio, ali numa comunidade do lado, mas as comunidades eram tão brigadas, que nem as crianças poderiam estudar, ninguém jogava bola, uma pessoa de uma comunidade, não jogava bola na comunidade do outro, então não tinha interação, por causa dessa briga, e aí as pessoas começaram, a entender o evangelho, tanto em Kakuri, quanto em Vila, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, em Kakuri aconteceu algo lindo, eu acho que hoje não tem, acho não, em Kakuri hoje não tem nenhuma casa, que não tenha pelo menos um crente, morando lá em Kakuri, cerca de 80% da comunidade, entregou a vida para Jesus, não é o céu, tem seus pecados, tem suas lutas, mas assim, realmente Deus transformou aquele lugar, em Vila também, muitas pessoas começaram, a caminhar com Jesus, lá não tinha crente, e assim, o que aconteceu depois disso? As comunidades se reuniram, pediram perdão, pelo que aconteceu, Caraca que legal, sim, as crianças, as crianças que passou, sei lá anos, repetindo a quarta série, todo ano, porque não poderiam estudar, a comunidade de Vila, aceitou que essas crianças, pudessem voltar a estudar em Vila, e sabe o que é lindo? Depois eu até mando a foto para você, quando foi construído, começar a ser construída a igreja em Kakuri, os irmãos e os moradores de Vila Dedé, foram para o meio da mata, para carregar madeira nas costas, de forma voluntária, para construir a igreja de Kakuri, quando a gente foi construir a igreja de Vila, os irmãos lá de Kakuri, foram para o meio da mata, para carregar madeira, de forma voluntária, para construir a igreja de Vila, e nos últimos dois, no último Natal, e do ano passado também, estavam os irmãos de Vila e Kakuri, louvando no Natal, na cantata, plantando glória, glória, ora vem Senhor Jesus, todo mundo junto, louvando ao Senhor, por causa de perdão, por causa do Evangelho, que transforma a vida das pessoas, sabe? Então assim, para mim a história mais linda, que a gente se criou aqui, na região aqui. Pô, sensacional. Lindo, nossa, eu me emociono assim, de lembrar, porque eu não, quando eu cheguei aqui, essa reconciliação já tinha acontecido, e se ninguém tivesse me falado, Bíblia, eu não ia saber, que existia essa rivalidade, entre essas duas comunidades, e assim, como o Evangelho, como isso foi, como isso foi uma consequência, Bíblia, do desenrolar natural, assim, do florescimento do Evangelho, tipo assim, com certeza, era desejo de Eduardo Donário, na época, que essas comunidades fossem reconciliadas, mas eles não forçaram isso, assim como no início, pois é, assim como no início do trabalho, e eu acho que é importante também frisar isso, como é que eles chegaram aqui, conhecendo as pessoas, e se deixando ser conhecido, não chegaram assim, com a Bíblia de cara, né, assim, eles vieram pra ouvir primeiro, quem são essas pessoas, quem são os ribeirinhos, e eu acho que esse é um modo, de fazer missão, que a gente precisa, assim, aprender urgentemente, porque a gente é muito bom em falar, é muito bom em pregar, é muito bom em chegar, e já, né, mas assim, a gente tem que ouvir, e lembrar assim, ah, não é porque o ribeirinho é um brasileiro, que ele é um brasileiro, culturalmente igual a mim, ele tem, ele tem um conjunto de crenças, é, tão sincréticas, né, então se você pegar o contexto religioso daqui, é uma mistura de catolicismo, com fábulas amazônicas, então, é, sabe, eles tem um contexto, uma cosmovisão, vamos dizer assim, que eu preciso entender antes de chegar, e falar sobre Jesus pra pessoa, mas eu só vou entender isso ouvindo, eu só vou entender isso, ficando, sei lá, não sei quanto tempo, só jogando conversa fora, pra que eu conheça a pessoa, e ela me conheça, então, eu, 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 eu me sinto assim, muito privilegiada de estar aqui, sendo liderada por eles, porque eu vejo que é um modelo de missão, que dá muito lugar, assim, a escuta, a uma contextualização cultural sensível, sabe, é, uma coisa que o Eduardo mencionou, e que me fez lembrar, é que, por exemplo, existe um preconceito de, pelos indígenas, por parte dos próprios ribeirinhos, mesmo os ribeirinhos sendo, esse, esse povo mesclado, né, de nordestino, de sertanejo, com indígena, mas, mas há uma visão pejorativa, aqui mesmo, né, então, até pra desromantizar também, essa coisa do, do, ah, que na missão é tudo lindo, as pessoas são, são sempre amáveis, não é assim, todo mundo é pecador, né, e todo mundo vai ter dilemas culturais, assim, e a gente encontra isso aqui, mas a gente também encontra, assim, a gente testemunha, né, o poder transformador, da graça de Deus, que faz, essa reconciliação, assim, com Deus, e com o outro, né, é muito lindo de ver, muito. Tem algum argumento, que é assim, por exemplo, de resistência, vocês não têm, as vilas não estão em todas evangelizadas, e todo mundo é crente, né, ainda que tenha um avanço legal, mas, qual é o argumento, geralmente para as pessoas, que você, quando vocês evangelizam e tal, tem algum, algum argumento recorrente, ou é só, não tenho interesse? Então, você tem, é, questões, semelhante ao urbano, tem questões, que, e aqui na região, em comunidades tradicionais, é até mais forte ainda, que é a questão da tradição familiar, então, isso é o mais forte, às vezes, às vezes, nem sempre, isso é mencionado, verbalizado, mas a ideia é de que você vai romper com uma tradição familiar, que você vai ter oposições à família, que você vai ter uma quebra de costume antigo, então, vai gerar, fora, é claro que se a gente não está falando no plano espiritual, está falando no plano realmente aí, do que é argumentado, né, mas existe essa questão das culturas tradicionais, que são mais fortes, entende? Elas são, você está dentro de uma cultura, porque a gente tem uma influência muito forte de um catolicismo, não um catolicismo romano, que o catolicismo aqui da região não é o catolicismo romano, o catolicismo oficial, é um catolicismo sincrético, assim como é no sertão nordestino, mas isso é muito forte dentro das famílias aqui na região. Entendi, entendi. Então, tem um catolicismo incrustado aí também, nessa tradição familiar aí da galera. Sim, sim, com certeza. Gente, então tá, quero entender um pouquinho mais a dinâmica aí do trabalho de vocês, dos desafios, até pra gente caminhar pro final do nosso papo, mas como é que, né, vocês já deram alguns insights, mas quero um pouquinho mais da dinâmica de trabalho, dos desafios e por aí vai. Sim, aqui a nossa estrada é o rio, né, então aqui a nossa estrada é de água, então toda semana a equipe... Mas não é Veneza, tá gente? Não é Veneza. É perigoso. Mas, é, não sei se Veneza tem jacaré, tem arraio, mas por aqui tem. É, mas assim, a gente, só falando, a equipe de missionários, né, tanto de voluntários como eu, que vieram pra ficar um tempo aqui, quanto dos fixos, né, os que já residem aqui, a gente vive em Pauini, que é essa cidade no sul do Amazonas, né, que é a nossa, é a nossa base, né, é a cidade com, como o Eduardo falou, com um dos piores IDHs do Brasil, que tem seus desafios também, mas aqui, por enquanto, ela é a nossa base pra gente chegar até as comunidades. Então, semanalmente a gente viaja, e pra atender essas três comunidades, que já tem igreja plantada, né, então a equipe, ela se divide, vai uma parte pra cada uma dessas comunidades, e a gente sempre viaja de barco, né, dependendo do motor do barco, você pode demorar uma hora e meia pra chegar até a última comunidade, que é Vila Dedé, ou você pode demorar oito horas, ou até doze horas, como já aconteceu, quando a gente ia em outros barquinhos, que tinha um motor menos veloz, né, a gente demorar, era praticamente o dia inteiro de viagem. Então, tem esse desafio geográfico, né, tem um desafio financeiro, Bibo, muito grande, então você imagina que, pra viajar toda semana, pras comunidades, a gente, Eduardo, tem aí os números, né, de quanto a gente gasta de diesel por semana, pra voo todo barco, então, é um desafio, assim, constante, isso mostra que, assim, as nossas ofertas pra missões, elas são necessárias, porque tem custo, tem um custo muito grande, né, não só pra manutenção do missionário, mas pra logística do trabalho, então, não tem como a gente chegar até essas comunidades de outra forma, tem que viajar de barco, o tempo que for necessário, e com o combustível que for necessário, né, então, tem esse desafio geográfico, assim, tem o desafio do contexto climático, então, é muito quente, né, o clima amazônico, muito quente, muito úmido, com muitos bichos, muitos carapanãs, muitos pinhuns, que são os mosquitos daqui, né, que, inclusive, pra os moradores da região, é difícil, e pra quem vem de fora também, né, mas, assim... Esses bichos dão o que? Malária, dengue, ou outra coisa, assim, que pega aí, ou só coceira? É, é mais coceira, muitas picadas, tem algumas regiões que tem malária, né, Eduardo, enfim. O P1 transmite filária, mas a nossa região não, ela é endêmica de malária, então, esses carapanãs, né, que seria o pernilon, a malária na nossa região é mais rara. Isso, isso, e, assim, Biba, eu acho que tem todo esse contexto que é difícil, por exemplo, pra mim, que sou de outra região, né, que sou do Nordeste, que é uma região quente, mas é muito diferente, assim, é um quente, né, mas é uma coisa que se torna ínfima diante da beleza, assim, do privilégio de fazer parte daqui, então, a gente fala essas coisas, o desafio financeiro, o desafio geográfico, o desafio de saúde mesmo, assim, do seu corpo, sentir como é estar num lugar diferente, com uma alimentação diferente, né, mas a gente fala isso porque, pra mostrar que não é um contexto romântico, mas quando você olha pra o que, o que Deus tá fazendo aqui, isso se torna tão pequeno, né, e Deus dá graça, assim, a cada dia, mas é isso, a gente semanalmente viaja, né, pras comunidades. Na verdade, a região amazônica, ela tem a barreira natural da floresta, que dificulta o acesso, o trabalho, a gente não tem estradas, nós, como a Ana mencionou, nossa estrada, nossas estradas são os rios, os transportes são desafiadores na região, né, a gente tem dificuldade de infraestrutura, o custo de manutenção pessoal de missionários na região é muito alto, a infraestrutura, eu botei no papel a última vez, pra saber mais ou menos quantas horas a gente rodou no ano passado, e se a gente estivesse colocando, assim, 24 horas, fosse somar todas as horas rodadas, dariam 50, cerca de 50 dias rodando de barco aqui na região, contando as embarcações que a gente tem no Purusa, então é um desafio muito grande, consumo muito alto de combustível, a logística aqui é pesada, por isso muitas vezes as igrejas, até da região, não investem tanto, porque você coloca muito dinheiro, pensando em uma perspectiva econômica, não tem retorno, então você coloca muita grana, você não tem retorno disso, então é visão de reino mesmo, que eu trabalho aqui na região, os resultados de uma perspectiva pragmática não acontecem, sabe, resultados que eu falo, com visão limitada, por outro lado, a gente tem nos nossos melhores projetos, sonhos, a gente imaginava que a situação estaria como está hoje, então a gente tem uma equipe, eu quero mencionar, que é uma equipe maravilhosa, de gente santa, que ama o Senhor, uma equipe de quase cerca de 20 pessoas, trabalhando aqui na região, olha só, esse ano a gente está começando, com a formação de liderança nativa, com cerca de 15 obreiros em potencial, então a gente está muito feliz com isso, nós acreditamos que esses obreiros, eles serão os futuros pastores, missionários, não serão as pessoas de fora, que alcançarão o purus, sabe, que irão ser os líderes daqui, então nós acreditamos nessa liderança nativa, e pensando sobre o desafio, eu queria ir caminhar aqui para fechar a minha fala, Bibo, eu queria que vocês que estão ouvindo esse podcast, que vocês orassem sobre a região amazônica, sobre o purus de forma especial, ilustrar isso com a história de Jardel, Ana conhece Jardel, a gente começou a evangelizar em Cacuri, uma pessoa que morava em um aflu, e por vezes ele passava por Cacuri, ouvia a palavra, e um dia eu estava em casa, ele bateu na porta e falou, que entendia do evangelho, queria entregar a vida para Jesus, a gente começou a acompanhar, e Jardel, para ele chegar na igreja em Cacuri, ele gasta cerca de nove horas, uma rabetinha, não sei se você conhece, o que é uma rabeta, Bibo, conhece? Não. Rabetuinha de madeira, geralmente quando a família está sentada nessa canoinha, fica a quase três, quatro dedos para ela lagar, com um motor atrás, um motor comprido, bem lento, ele gasta cerca de nove horas, para chegar da aldeia dele, até Cacuri, e ele, o que fazia? A renda principal dele é o Bolsa Família, e ele pegava, não sei, 60, 70% da renda principal dele, e comprava de gasolina, para a cada 15 dias, poder participar do culto, lá em Cacuri. Nossa, gente. isso de forma frequente, a gente está falando isso por muitos, na verdade, agora são até anos que ele faz isso, graças a Deus a gente conseguiu um parceiro para ajudar no combustível, mas eu estou querendo contar a história do Jardel, para mostrar o quê? Primeiro lugar, que ele é um confronto para as nossas vidas, às vezes a gente fica desanimado para ir na igreja, às vezes fica desanimado para se envolver com alguma atividade, o cara pegava e andava 9 horas, às vezes com tempestade, com chuva para participar do culto, e tirava do bolso para poder participar, e ao mesmo tempo, eu só quero dizer que ele gasta esse tempo todo, e gasta recurso, porque não tem missionários para pregar lá na aldeia dele. Então assim, a gente tem pessoas que se deslocam de bastante, de uma distância muito grande, para poder participar do culto, por quê? Porque a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, e aí eu reafirmo o que disse no começo, a igreja tem que se preocupar em fazer tudo para a glória, de Deus, e ser o melhor profissional para a glória de Deus, mas não tem como a gente não tocar nessa busca de cumprir o propósito de Deus, o chamado, a vocação, de forma conveniente, de forma a adaptar os propósitos de Deus, para ter uma vida emocionalmente tranquila, socialmente segura, sabe? Financeiramente estável. Estável. Exato. Então assim, a gente não pode buscar obedecer o chamado, viver a vocação, mas com essas barreiras. Eu vou obedecer tudo, Senhor, mas eu tenho que estar financeiramente estável. Eu vou obedecer tudo, Senhor, mas eu tenho que estar em segurança. E não existe, não existe. O nosso chamado é para obediência irrestrita, Ainda que o preço para entrega voluntária e restrita seja caro, a gente tem que pagar até a última moeda. E eu não estou falando isso de cima para baixo, falar, vem aqui, eu sou o cara da obediência. Não, isso é um desafio diário para todos nós, mas a gente tem que obedecer ao Senhor e estar disposto, ainda que a geografia seja um desafio. E só lembrando que eu não acredito em chamado geográfico, chamado é para função. Mas por que não, mas por que não servir em uma geografia que quase não tem missionários, quase não tem presença evangélica, aquela desproporção que a Ana mencionou? É uma reflexão que nós temos que ter, né? Muito bom. A teologia coach não funciona aí, né? Não, funciona não. Aqui é o derrubo de todos os argumentos. Exato, sensacional. Ana, sua palavra final. Vivo, no começo do podcast eu falei que a gente precisa olhar mais para o norte, né? Quando eu vim para cá, eu vi o quanto isso é real, assim, eu vi o quanto eu desconhecia a realidade da região norte. E olha que eu estou, assim, só numa cidade, numa região, né? Numa parte de uma região que é gigante, assim, que como o Eduardo falou, tem milhares de comunidades sem acesso ao evangélico, que tem uma riqueza cultural enorme que a gente não conhece. Então, como nordestino, eu posso falar que o nordeste sofre preconceitos, né? Sofre, a gente sofre nesse aspecto. Mas eu acho que culturalmente a gente até que é conhecido, né? O nordeste é a região das praias, que o pessoal vai passar férias. Mas o norte, assim, se o nordeste, mesmo sendo conhecido, né? Ainda sofre um preconceito, imagine a região norte que é desconhecida. Eu acho que quando a gente fala da região norte, a gente olha para a nossa ignorância, é uma região que a gente não conhece, que a gente só conhece por estereótipos na nossa cabeça. E uma região que a gente dificilmente quer vir e botar o pé, né? E o Eduardo sempre fala que... Eu não sei de quem é essa frase, mas ele sempre fala que o coração só sente onde o pé pisa. Frei Beto. Então, eu queria fazer um convite, né? Para quem quer conhecer essa região, assim, que venha pisar o seu pé aqui, para o seu coração sentir as dores, mas também as alegrias, a riqueza desse lugar. E o que Deus está fazendo, né? A gente precisa olhar mais para a região norte. Tudo bom. Vibô, vocês devem ter escutado um papai. Vocês escutaram um papai? Escutei, escutei um berrinho aí, de infantil. O Pedrinho. Eu esqueci de mencionar e eu acho isso importante. O pessoal pergunta sobre vocação e chamado. É meu filho que chegou aqui agora. E uma coisa que eu sempre falo, a minha principal vocação é a minha família. A minha principal vocação é amar profundamente minha esposa, que não é tão difícil, que a minha esposa é alguém extremamente especial. A Ana a conhece, sabe do que eu estou falando. Minha principal vocação é amar minha esposa, meu filho. O meu maior desejo. Se tem uma vocação que eu desejo chegar no final da minha vida e ter visto assim, não, eu fui fiel à vocação que Deus me deu, é a vocação de ser pai, de ser marido. Eu escuto tantas histórias de heróis da fé, tanto de livros quanto antigos, e quantas histórias que as pessoas enaltecem, que tem coisas bonitas, de fé, de coragem, mas quantas histórias feias que eu escuto em nome da missão de Deus. Quantas histórias que os filhos são sacrificados, que as esposas são sacrificadas. Então, assim, eu costumo falar muito sobre isso. A minha grande vocação é a minha família para a glória do Senhor, e que Deus nos ajude a ter isso em mente, porque não faltam relatos de histórias feias em nome da missão de Deus. Eita, gente, quanta coisa, né? Esse papo ainda poderia render muito mais, quem sabe, uma parte 2. Quem sabe, uma parte 2. Olha aí. Obrigado, Ana. Obrigado, Eduardo. Olha aí. Obrigado pela presença de vocês aqui. Com certeza, a audiência do BT Cast estará orando pelas missões aí. E quem sabe, a partir desse BT Cast, algumas pessoas sejam despertadas. Beleza, a pessoa ouviu o BT Cast, Eduardo, Ana. Faz o quê? Manda e-mail pra onde? Sinal de fumaça pra onde? Faz o quê? Como é que a pessoa entra em contato? Direct no Instagram? Como é que é? Primeiro, por favor, sigam lá. Projeto Rio de Esperança, Meap e Dom. Tá? Vamos de novo. Projeto Rio de Esperança, Meap e Dom. Siga lá, porque a gente informa por meio de vídeos, por meio de fotos, tudo que está acontecendo por aqui e por lá. Então, podem seguir lá no Instagram e podem mandar um direct pra gente lá, que a gente vai responder, tá bom? Legal, o link vai estar aqui na descrição deste BT Cast, em bibotalque.com, beleza? E siga o Instagram da Ana Heloísa pra escutar música boa. Pronto, ó, fechou, fechou o combo. Vou falar em música boa, Marco Teles será a atração musical do BT Day esse ano, hein, olha aí. Não acredito, é sério? É sério, é sério. Em breve mais informações. Eu não tava só dele do vivo. Não, ninguém sabe, tô falando em primeira mão aqui agora. Aliás, talvez quando esse BT Cast sair, eu já tenha divulgado nas redes sociais, né? Mas durante a gravação, ninguém sabia. Vivo, quando é que vai ser? Dia, não sei, setembro. Dia 16 ou 17 de setembro. Eu nunca lembro a data. Mas, gente, em breve link, em breve mais informações. Marco Teles foi meu contemporâneo no seminário, um amigo querido. Olha aí. Foi. É sensacional. E meu chefinho. 16 de setembro, gente, de 2023, BT Day em São Paulo, na Moca, tá? Então, aguarde. Mas em breve vai ser o BT Day, o grande BT Day de 2023, dia 16 de setembro. Vai ser sensacional. Ana, obrigado pela tua presença. Eduardo, obrigado pela tua presença. Obrigada, vivo. Junto. E, ó, gente, as redes sociais estão aqui. Manda um direct lá, caso você queira ajudar. Tem, né? Imagino que deve ter formas financeiras. E quem sabe até a sua presença aí. Dois suas férias. Dois sua vida. Tem aí. Tem várias opções para a missão lá do norte do país. É isso? É isso, vivo. Obrigada pelo espaço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. Deus seja louvado por sua vida. Amém. Glória a Deus por tudo isso. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalque Produções.